Música Passando pra lembrar pra vocês que eu faço live na roxinha, então pra não perder o conteúdo exclusivo e totalmente ao vivo Cala aí e vem conferir E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, isso é muito importante E lá eu atualizo vocês de tudo que acontece e principalmente em relação às lives Não perca o conteúdo e confira os links na descrição Boa, vamos mesmo, tem quatro caras me puxando Eita Cinta do morno, é meio à frente Tô tomando Passa a frente, vou passar a cara, mano Quata aí um Não, põe de ônibus? Aham, sim Tá, pera ele Ah, tem mais ninguém? Eu vi o cara dentro do monumento O cara vindo do 30 Tá, tu agachar ali um Tá dentro, lá no 40, naqueles buracos Começa a festa É esse mesmo? Matou, boa Mataram um cara? Não, mataram, então é uns inimigos Fica vivo, fica vivo Dei três hits num cara ali Rusca Porra é essa, véi? Tem nesse buraco aqui na minha esquerda? Tem, tem Tem mais um Matou um Tem no buraco, tem no buraco Cuidado de virar Ah, eu já tinha matado O cara do buraco, eu achei que eu não matei ele não Ele fugiu? É, esbole e fugiu Não é eu, não é eu Tá longe? Aham, não Não, nos coqueiros Tem um peito só Atrás do coqueiro, véi Tem duas, três, quatro Hs Pera, tem um vivo ainda lá Tem duas É um res e... Não, não sei É um res e desert Morto Tem grana elétrica Tem? A grana elétrica caiu Morreu, morreu, morreu Tá bom? Valeu Pega mais Pega mais Pega mais Um peito só Colocou cá, mano? Tô no silenciador, tô no silenciador Tô no silenciador, tô no silenciador Não faço ideia de onde Não, eu não consigo botar cama Achei, achei, achei no 280 Tem um 280? Aham, sim Tô no silêncio só um minuto Vou abrir e deletar esse bar Tá por ser o 220, eu acho Vou pegar o mini e tô indo aí Aqui, pau? Na esquerda Morreu? Eu não sei, viu só Esse cara era muito forte Matou? 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 Matou, tá com a cara Gai, eu ganhei Vamos pegar os bagulhinhos lá Consegue me limitar aqui? Peraí, peraí, peraí Deixa eu ver se eu matei ele Falando menos dano as armas Matou? Achei, matei, velho Essa arma nova é muito doente Quebrada, velho Vou pegar o mini e tô indo na base Vamos Cara, cara de boat vindo do S-170 em cara E o boat na direita A chance da montanha Matou? Matou, matou? Ah, eu vou me, velho Morreu for dead? Ah, eu fui? Sim, cara Vamos cansar aqui Chega, chega comigo Matou? Não, não, tô no made boat Porra Agora que você tá batendo no muro, velho Matou um? Boa Era um Rez, tem mais um? Sim, tô com cima de vida Tá, tem o Bolt de longe agora Tá, e agora? O cara fodeu, velho Tem um cara rushando aqui 210 Cadê o cara? As balas espalham maior que tudo, velho Eu morri no mini Consegue lootar a Toma esse cara aqui das fotos? Vou lootar aqui É você que deu stack aí? Não, foi ele Não, o cara tá puxando a elétrica, eu acho Marca aí, juni Marca aí Vai ter que voltar aqui, velho Eu só peguei a caça Beleza, tá só Já tá bom Oh, shit A C-60 tá muito alta Vamos botar ela andando, né? Ah, porra Botei um AK aqui Oh, shit Nice Boa recuo com o Python, b**** Que merda é essa, velho? Onde como é ter esse moleque? Ok Onde como é? Onde como é? Onde como é? Não, não. Onde como é? Onde como é? Onde como é? Niiice! 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 Oh, shit! Papa! Cara! Uma coisa seríssima agora! Seríssima, chat! Ah, como é que eu vou trazer o luxo daquela base pra mim, velho? Ah, deixa eu pegar essa carta aqui. Eu real não sei como é que eu vou fazer essa coisa, velho. Ah, fala da... Fala da minha base. Hum... Desenhei o homem. É muito longe pra atirar de Thomason, velho. Podem. Desenhei-me. Não o enrola nem a minha executive. Não o enrola nem a minha mãe. O que é? Repórter, bot. Ué, eu não entendi qual que é a dele Tipo, reportado bot Ué, ué Parece arma de brinquedo, cara, sim, mano Tipo, eu curti esse rolê Da, da, desses PVP tier 2 Demorar mais, sabe, e tals Só que, mano, porra Tipo, a 50 metros parece um bagulho Atirando feijão, velho É muito, espalha Muitos tiros, velho Por um lado é legal, mas é como eu falei Eu sou acostumado com um rush diferente, né Um rush onde o delete era mais rápido Pra mim, se acostumar com esse rush atual aqui, vai ser um pouco difícil Nossa, mano, uma árvore na frente Ele tava atirando alguém aqui, o cara Ele matou o cara, GG Nossa, ele matou o cara e eu matei ele, velho Será que é o mesmo cara? Vamos ver Oh, it's you again Hello Não, o mesmo cara não Não, o mesmo cara não Sei passo? Não sei passo, hein Opa, falei com sei Oh, retira o que eu disse sobre a Thompson, viu Rapaz Junta ver esse tiro Ah, mano, silenciador é foda Não tem um jeito É, obrigado No erro Não posso desfazer Não sozinho Não posso desfazer Não posso desfazer Não posso desfazer Não posso desfazer Mano, o cara tá de bala em 100 de área, velho. Muito tryhard, viado. Meu Deus! Pega as minhas balas! Para de mexer, vira. Nossa, eu tenho visto 3 balas, e agora? Ai, que susto, velho. Meu Deus! Ai, pois é. Tá, acho que é um muro de madeira. Vamos dar um nome de IK. Vamos passar lá na base para craftar a seringa. E nós dá um nome. Robota, luva, saia. Só isso, né? Caralho, olha essa porra, velho. Não sei se esse cara tem mais cura do que eu. Não sei se esse cara tem mais cura do que eu. Não sei se esse cara tem mais cura do que eu. Será que eu matei o outro cara? Provavelmente não, né? Meu Deus, olha esse moleque, velho. É louco mesmo. Não corre, safado. Sim, baby. Sim. Sim, baby. Os caras estão pás, baby. Sim, baby. Um... Oh, 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 oh Pô, não lembro a gente rodou pra ir aquelas armas Chatão, mané Oh, cara, aqui fora Correndo Será que eu consegui matar o cara a essa distância? Me ei Eu dei, matei um, matei um, no way O cara tá de heavy, véi Moleque, filha da mãe Quando tá usando silenciador, ele não sabe de onde o tiro vem? Não Eles vão mudar isso amanhã Amanhã eles vão dar uma piorada no silence Mas os caras não sabem E aí 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 Tinha quantos total? Acho que quatro ou cinco Eu matei quatro, tá ligado? Matei um res e três fogo QM E tinha pelo menos mais um fogo QM em cima do... Do... Da garagem Tá full agora, hein, Power Valeee É isso Vamos, Power Vamos, PvP Vamos, Power What the fuck? Susto velho, não sei onde estou mais aí O que? Como que tu matei esse outro cara? O cara vai aqui, aqui, não me mata não, por favor Os caras estão indo Os caras estão indo pro absurdo, velho Que eles não sabem quem é quem é do time Pudeu Holy shit O cara me viu Tinha um sol na frente do outro Cara, eu só não sei como que eu não matei aquele segundo cara Mano, a cara tá dando muito menos dano Vai se ferrar, velho Eu deixei o cara com 1.3 de vida, velho Cara, 1 de vida o cara ficou, velho Ai, se fosse o Dandaka antigo Mano, eu teria matado ele se fosse o Dandaka antigo, velho E aí ia ser dois caras menos Só que como eu derrubei um e deixei o outro com 1 de vida O moleque ajudou o parceiro, velho Foda, viado O moleque ajudou o que eu derrubei Acho que era Toque Não importa nada Nunca é só um, é verdade Por isso que eu peguei e meti o pé Porque, pô, sempre tem mais um, né, véi Impressionante Por isso que você faz isso, cara? Por isso? Por isso? Por isso? Ah, vou, mano Eu tenho que sair mais cedo hoje Vem aqui Vem aqui Sim Para mim? Sim Obrigado Outro naked Take the shop now, they're naked Não, não, é para você Take the shop, mano Oh, obrigado, por que? Por que você fez isso para mim? Porque eu gosto de você, mano Eu gosto de você Por que você não é? Eu gosto de você, mano Você gosta de mim? Sim Você tem animais? Eu tenho animais Eu sou novo para esse jogo, mano Eu acho que eu não mereço isso, mano Não, você merece, você merece, mano Você merece Tenha um bom dia, senhor Obrigado, mano Ei, tenha uma boa roupa Obrigado Até você Você também Cara, ele falou Ah, mano Bye, bye Ele falou Ah, eu sou novo no jogo Eu não mereço esse loot Ai, cara Tadinho, velho Nossa, mano Tadinho, velho Eu sou novo no jogo Eu não mereço esse loot Me quebrou muito, velho Nossa, mano Tadinho Tchau, tchau.